Vamos agora voltar a restabelecer o contato com a doutora Pâmela. Doutora Pâmela, me ouve agora, doutora? Estou ouvindo. Então vamos lá, primeira pergunta da Jo. Jo, vamos reaver sua pergunta aí. Ela diz que comprou um chip de uma empresa, tinha créditos, a telefonia acabou bloqueando o número e ela não conseguiu receber o auxílio emergencial, que era o número que ela tinha feito o cadastro. E aí ela não consegue porque ela precisa receber esse código e o número está bloqueado. Ela pergunta assim, a empresa poderia agir dessa forma? Pode bloquear o número? É, não pode bloquear o número por falta de crédito, a Anatel já se manifestou sobre isso, sobre essas questões, não pode fazer esse cancelamento por pouco tempo sem colocar crédito ou por algum motivo injustificado. Acredito que a questão ali do benefício, ela consiga verificar de receber de uma outra forma, mas essa questão do chip em si não pode cancelar de uma hora para outra, do nada, até porque muitas pessoas trabalham com um número, utilizam muito o WhatsApp, imagina se todo mundo estivesse do nada cancelado, realmente não pode. Ela deve procurar o site consumidor.gov, por exemplo? Eu aconselho a entrar direto em contato com quem ela tem o chip, com quem ela tem a conta dela de telefone, para tentar ver o que aconteceu e tentar restaurar esse número dela. Mas se nada for feito, ela pode procurar o consumidor.gov ou ir no Procon também. Tá certo. Agora a pergunta do Marcos, ele diz assim, perdi meu emprego e minha esposa está sem renda. Posso parar de pagar a mensalidade da escola onde meu filho estuda? Assim, a mensalidade escolar não é bem uma mensalidade, é uma anuidade. Então, se a escola está cumprindo com a parte dela, dando o conteúdo programático, mesmo que seja à distância online, ela está cumprindo a parte dela. Então, automaticamente o consumidor tem que cumprir com a sua parte, que é efetuando o pagamento. No entanto, por essa alteração na mudança financeira, ela pode tentar um contato com a instituição de ensino, com a escola, tentar negociar, principalmente pela questão da pandemia, todo mundo está passando por dificuldade financeira. Ela pode sim falar com a instituição. Então, se não conseguir um acordo, pode pedir ali a revisão das cláusulas contratuais, para poder tentar diminuir esse valor. E se não der certo, pode procurar ali o PROCON ou um advogado de confiança, porque geralmente quando não há um acordo, só judicialmente mesmo. Buscar a negociada e via judicialmente, tá certo. Tem agora uma pergunta de uma charaminha, da Sabrina. Ela diz assim, comprei uma TV em fevereiro. A TV apresentou o problema, levou duas vezes na assistência, voltou com o mesmo problema e ela entrou em processo para a restituição do valor pago. Só que tem 30 dias úteis para ressarcir. Ela pergunta, deve pagar a parcela que vai vencer dia 23? Assim, ela pode verificar ali com o cartão de crédito dela, se teria como ela cancelar esses pagamentos. Se não tiver como, ela vê com a empresa para eles restituírem esse valor para ela, caso ela não queira mais o produto, caso ela não queira trocar por um outro. Então, ela pode ver ali para restituir esse valor para a empresa, direto no cartão, se consegue cancelar esses pagamentos das parcelas. Ou ver a forma ali com a própria empresa que ela comprou, que ela efetuou a compra daquele produto, para eles restituírem para ela esse valor. Tá certo. Doutora Pâmela, muito obrigada. Sinal, tudo certinho na sua conversa, esclarecimentos. Obrigada por trazer todas as informações aqui para a gente e responder a quem assiste ao Balanço Geral, viu? Uma ótima tarde. Obrigada, tchau. Tchau.